Fala aí garotada, tudo tranquilo com vocês? Tudo de volta com mais um vídeo e hoje para mostrar para vocês como que vocês vão resgatar essa skin que tá passando na gameplay, vão desbloquear também a lancer, caso você ainda não tenha lancer e ainda vai desbloquear mais 20k de XP que você vai coletar o pano aí seu passe com esse XP sem precisar fazer absolutamente nada. Antes de tudo eu quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, também peço para você se inscrever no canal caso não seja inscrito e é claro, peço também para você me seguir lá na Twitch que a gente está fazendo o sorteio do novo passe de batalha da temporada 3 e vão rolar muitos outros sorteios como sorteios de Rogue Bugs, sorteios de várias outras coisas e skins que tem na loja para você adquirir. O Rogue Company não tem o sistema de presentes ainda, mas a gente pode fazer pelo método do dinheiro, então você vai lá na live, conseguiu resgatar o seu item, você já vai, pede para fazer o resgate e eu mando o valor para a sua conta, o valor que está na loja para a sua conta, então vai ser melhor para você, para que você possa resgatar itens gratuitamente só assistindo a minha live. Então convido você a participar das minhas lives, todas as noites a gente está fazendo live, é claro, nem toda noite a gente pode fazer, né, porque eu sou pai, vocês sabem como é que é a vida de pai, mas vocês podem estar participando desses sorteios sem precisar pagar absolutamente nada, tá? Então galera, é simples, tá? Para você estar resgatando essa skin da Lancer e a Lancer também, caso você ainda não tenha, e mais os 20k de XP. Você vai fazer o seguinte, você que é do Game Pass, tá? Esse pacote é só para quem tem o Game Pass, depois eu vou estar trazendo vídeos sobre os pacotes que tem para o Playstation, mas por enquanto vamos falar sobre o Game Pass. Você que também é do PC também consegue resgatar, tá? É só assinar o Game Pass e você consegue também pegar aí pelo Game Pass do PC essa skin, tá bom? Então galera, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma nova conta do Game Pass, tá? Com essa nova conta que você vai fazer do Game Pass vai surgir uma promoção, promoção de 5 reais. Por 5 reais você vai ter 3 meses de Game Pass e todas as vantagens que ele oferece. Então você vai pegar esse Game Pass de 5 reais, tá? Com a nova conta e vai resgatar lá na parte de vantagens o pacote do Rogue Company, tá? Esse pacote que vocês estão vendo aqui. Esse código que vocês estão vendo já foi utilizado, obviamente, é o que eu estou usando aqui na Game Play que vocês estão vendo, tá? Pô, isso aí legal? Não, mano, não acho legal. Até porque o Game... o... Até porque a Microsoft está disponibilizando para você colocar, vincular outras contas no seu Xbox, tá? Então eu tinha a minha conta principal e a conta da minha esposa. Aí eu entrei, a minha esposa entrou na conta dela e apareceu uma promoção de 5 reais para o Game Pass de 3 meses. Eu disse, ah, vou pegar essa conta aqui e vou compartilhar o meu Game Pass com a minha esposa. E deu certo, né? Então eu uso também o Game Pass e as vantagens que ela pega, eu também consigo pegar. Agora é o seguinte, quando você for resgatar isso por outra conta e você quer para a sua conta principal, você não vai resgatar diretamente dessa conta nova que você fez. Você vai apertar em resgatar e vai aparecer o código lá em cima. Você copia aquele código, tá? No papel ou então ter uma foto e vai para a sua conta principal. Vai lá na loja do jogo e aperta em resgatar. Quando você apertar em resgatar, vai aparecer o espaço para você colocar o código. Então você preenche todo o código ali e vai aparecer que o código foi validado. Então quando o código for validado na sua conta, você vai poder resgatar e vai aparecer essa mesma imagem que vocês estão vendo aqui agora no vídeo. Então é bem fácil, é bem simples o procedimento, mas tem muita gente que ainda não sabe sobre isso. E por isso eu trouxe esse vídeo para vocês, tá? Então apenas por R$5 você vai conseguir ter aí skin do Rogue Company. Isso também serve para seus amigos. Seus amigos já tem a Lancer, não quer a skin, quer dar para você, né? Ele quer te emprestar o código para você resgatar. Então você vai falar com ele e ele pode mandar o código para você, para você resgatar, tá? Então você consegue fazer o resgate sem nenhum problema. Pô, é que eu posso fazer esse resgate para a minha conta do Playstation? Cara, não testei ainda, tá? Vocês podem testar aí e mandar para mim aí dizendo se deu certo ou não. Vocês podem fazer esse resgate provavelmente também pelo PC, tá? Então você vai lá, pega do mesmo jeito que eu falei. Faz uma conta no Microsoft, pega o Game Pass por R$5 e depois vai em Vantagens. Nas Vantagens você resgata lá o que tem lá disponível nos pacotes e copia o código e manda para a sua conta, tá? Você entra na conta exatamente do jogo, no computador e resgata lá na conta do computador, tá? E aí você vai conseguir aí usar a mesma skin que eu estou usando do Game Pass na sua conta do Playstation. Isso porque o game tem Troy Sale, né? Então você pode mudar de conta para outras plataformas sem ter impacto nenhum na sua conta. Então eu aconselho que você faça isso. A galera fez isso também para resgatar aquele valor que estava de Rogue Bucks mais barato, né? 2.500 Rogue Bucks por apenas R$20. Eu ia fazer isso, não deu certo para eu fazer porque não tive ninguém para fazer esse resgate para mim lá no PC. Mas você consegue fazer aí no seu PC diretamente, tá? Se você tiver um amigo com o PC, você consegue fazer também o mesmo resgate. Então eu recomendo demais você resgatar esse skin até porque tem 20k de XP, né? Você não vai precisar fazer nada para ganhar esses 20k já o palpasse mais rápido. Além disso, você ganha um skin extra aí para o Lancer para você utilizar quando você quiser, tá? Então eu vou deixar vocês com o restinho dessa gameplay de Lancer. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de me seguir na Twitch para participar dos sorteios que vão rolar daqui para frente do Rogue Company, tá? Então muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Tamo junto, garotado. É nóis. E eu fui, meus queridos. É nóis. Fui, meus. Fui, meus queridos. Fui, meus queridos.